Bom, meu nome é Cauê Moura, do canal Desce a Letra, do YouTube, e eu acho que pra criar conteúdo, um básico é ser original, buscar falar daquilo que você acha que você entende, ser sincero com o seu conteúdo, não tentar seguir nenhum tipo de tendência, ou coisa do tipo, porque esse tipo de assunto vai me dar audiência, não faz isso. O principal é isso, cara, é você ser verdadeiro, porque a internet é muito crua, a galera percebe se você não vai ser o natural. Então, assim, com naturalidade, com muita persistência, sabe, tentativa e erro, a internet te permite que você faça isso, não precisa, sabe, se preocupar se o seu vídeo não bombou depois de 5, 6, 7 vídeos, eu não tô fazendo sucesso ainda, mano, continua fazendo, quem sabe depois de 30, 40, entendeu? É fazer, cara, tentativa e erro, ser sincero com o seu conteúdo, e torcer pra que as pessoas gostem, não precisa ser grande, o vídeo ganha sim, pelo menos.